Fala seus caixinha besta, beleza? New Hide and Plays aqui, o canal do Black Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês. Vídeozinho aí de jogo grátis aí pra vocês, maldica boa aí, sem enrolação, sem nada aí. O que tem mais no YouTube é canal de Xbox com clickbait, que enrola, que demora aí pra se inscrever. E jogo bosta, que não dá nem conquista, que os caras postam aí com fãs triple A, pago, tá ligado? Aqui vamos sem enrolação aí, cara. Tem que dar jogo aí pra galera aí, sem ficar enrolando, sem pedir like, sem porra toda aí, mano. Começar com o primeiro, eu acho que vocês já devem ter pego já, é o Cuisine Royale aqui. É uma edição nova que entrou agora na loja, né? FOID, não sei que porra é essa. Mas deixei listado aqui, né? Pra quem não viu aqui, tem um mini trilhozinho do jogo aqui. Até que é bacana o joguinho, pra quem gosta aí no Warzone aí, né? O foco não é mostrar muito o videozinho, né? Aqui é legal, legal o joguinho aqui. Eu cheguei a testar ele já aqui. Essa loja tá travando pra caralho aqui. Tem uns screenshots do jogo aqui. Eu não sei como tá a câmera, se tá certo aí. Eu tô fazendo um teste aqui, né? Depois vocês dão feedback pra ver se tá bom o áudio, o vídeo. É isso aí. Esse jogo aqui saiu ontem, esse Rack Room. Entrou também gratuito aqui na loja, né? Vocês podem logar aqui só no site. Eu vou deixar os links aí embaixo na descrição pra vocês resgatarem. De buenas. Um jogo bem infantil de criança aí. Conquisticamente falando, é fácil, cara. Dá pra fazer 800 gamerscore em 10 minutos, praticamente. É só as últimas duas. Deve você pegar nível que vai demorar um pouco ali, né? Mas dá pra se pegar tranquilo. Pra quem tem criança, é resgata. Tem um joguinho gratuito aí. Lembra até o Roblox. Tem uma área do online que todo mundo entra e tal. A sacada do jogo que eu quis criar o vídeo é por causa desse jogo aqui, ó. O Piratas of the First Star. Como vocês podem ver, eu até baixar minha câmera aqui um pouco. O jogo tá 75 reais aqui na loja aqui, certo? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Beleza. 75 reais na loja aqui. É um jogo com criticamento que eu falo de boa também. Eu até postei no meu Twitter aqui. Dei uma olhada no True Archivement pra dar uma olhada. Deixa eu carregar o print aqui. Carrega. Ó, aqui, ó. De 203 pessoas que reproduziram o jogo na GT, né? 12 já terminaram. 6% aqui, né? 75 reais. O que que aconteceu aqui? Deixa eu explicar pra vocês o que que rolou. No meu post mesmo aqui, né? A produtora da Dynamic Voltage colocou 5 mil keys no jogo aqui pelo OneDrive pra galera resgatar aqui, né? Eu postei o link aqui embaixo que tá no Twitter, foi dia 3 ainda. Hoje já tamo já dia 6, 3 dias atrás. Mas vou dar dica pra vocês em vídeo só pra resgatar, né? Pra todo mundo dar tempo. Esse link aqui que eu postei do lado, tá todos os códigos aqui. Deve ser 5 mil e o cacetado aqui. E tem muito código funcionando aí, né, cara? Eu vou deixar o link. Vocês clicam aqui, ele já vai direcionar você pra página pra carregar aqui, ó. Pra você resgatar o jogo, né? Ó, vamos ver. Vou clicar no link. Quero ver se já tá resgatado aqui já. Se não tiver, vai aparecer aqui pra mim resgatar aqui, né? Espera, espera. Carregar. Beleza. Carregando. Tá logado na minha conta. Eu já tenho jogo na minha conta, né? Mas eu quero ver se o código tá ativo, né? Pelo menos. Nossa, que demora muita coisa aberta. O PC tá chorando, ó. Ó, o código tá ativo aqui, ó. Se eu apertar avançar, tá aqui, ó. Você ganha na seguinte. Vou até confirmar aqui, que ele vai falar que eu já tenho o jogo. Ó. Parece que você já tem esse item. Beleza. Então é isso daí, mano. Tá aqui, tem quase 5 mil códigos, né? Eu vou deixar na descrição. Vocês podem copiar o código e colar, se tiver no celular. Ou só se vocês clicaram direto aqui no link Go Microsoft, que ele já tá com... Já tá pinado, né? Com o código de 25 dígitos já aqui. Então é isso aí, mano. Esses três jogos aí. Essa dica aqui do jogo pago aqui. Vale a pena pra vocês, que é algo temporário, né? Não é fixo, né? Vocês podem resgatar aí pra conta pra sempre. Podem resgatar pra amigo, código também. Eu acredito que deve ter bastante, né? 5 mil códigos de um jogo um pouco mais desconhecido aqui, né? Joguinho bom pra conquista também esse aqui. Dá pra fazer os mil, né? Um pouco demoradinho. Umas 15, 20 horas. Mas é isso aí. GG, mano. E aí, meu celular caiu. Bom, então, galera, me dê um feedback aí. Ficou bom, ficou ruim o áudio aí. E é isso aí. Vou voltar a trazer mais uns videozinhos aí de todos os jogos gratuitos do Xbox One, do Xbox 360, do Play 3, do Play 4. Vou dar uma mão pro Black aí e tal. E os lançamentos tão aí, cara. Pegamos já o Cyberpunk 2077, o... Chronos Before the Ashes 35. Eu já gravei. Tem um monte de jogo pra gente jogar aí, cara. Então, na medida do possível, a gente tá fazendo stream aí, gravando alguma coisa pra vocês aí. E é nóis, galera. Valeu aí pra quem assistiu aí. Tamo junto. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti